Você vai ver agora o desespero de quem foi atacada por um tarado, dentro do vagão do metrô, na zona leste de São Paulo. Vou filmar, atacada. Você é casado? Você tem filha? Você não aprendeu a respeitar a sua mãe? A auxiliar de 28 anos, que não será identificada, está em choque com o que passou dentro do vagão. O tarado agiu em meio a todos os passageiros. A vítima estava a caminho do trabalho. Ela contou que assim que entrou o homem também, entrou no vagão e parou de frente com ela. Diz que estava muito lotado. Até aí, tudo bem. Mas de repente, a moça sentiu alguma coisa tocar na perna dela. E quando olhou o tarado, já estava com o zíper baixado e com o órgão genital de fora. Entrei no metrô, o metrô se movimentou e eu senti algo na minha perna e achei que fosse até a minha bolsa. E na hora que eu olhei para baixo, tinha o órgão do velho na minha perna, estava completamente para fora, com o zíper aberto e ele segurava uma maleta. O tarado conseguiu fugir. Quem estava no metrô tentou segurar o homem, mas não teve jeito. Ele escapou. Eu nunca me vi tão nervosa na minha vida. Tanto que me deram lugar para sentar, para me acalmar. As pessoas não conseguiram segurar ele porque eu não gritei o que ele estava fazendo. É muito difícil você se expor, porque dá muito medo de um cara idiota, doente desse, fazer alguma coisa para você de novo, para essa família. A moça, que é casada e mãe, procurou a polícia, que agora segue com a investigação para localizar o tarado do metrô. Eu só quero que ele pague. Eu só quero poder pegar o metrô e saber que esse cara está preso e que eu não vou encontrar com ele de novo. Até pensar em mudar de cidade, eu pensei. Para não ver a cara dele de novo, esse indelinquente. Porque para mim ele não merece viver em sociedade. E eu tenho fé em Deus que ele vai pagar porque Deus é justo. A cena se repete. Na delegacia, sempre aparecem vítimas de tarados, que atacam no metrô ou em ônibus. Maníacos sexuais, que agem a qualquer hora do dia. Sim, é muito complicado. O povo fica empurrando, fica coxando a gente. Vai fazer o que, né? O transporte público é assim. Tem muitos que se aproveita também. Principalmente a gente pequena. Quem é mais baixinha? Quem é mais baixinha. Eles ficam encoxando, fica bastante. Os vagões lotados são os locais ideais para os tarados atacarem. É nesse momento que o abuso acontece. Muitos maníacos sexuais conseguem fugir em meio à multidão. Outros são presos em flagrante. É horrível. Sim. Como que é a situação? Vocês entram e geralmente... A gente não entra. A gente é empurrada. Empurrada para dentro. Lógico. Este homem de terno e gravata conseguiu escapar depois de atacar esta moça dentro do vagão do metrô. Vou filmar a tua cara. Você é casado? Você tem filha? Você não aprendeu a respeito da sua mãe? Sai. O tarado abriu o zíper e tirou o órgão genital para fora e encostou na vítima. Quando a moça percebeu, ele desceu correndo do vagão. Para tentar se livrar dos maníacos sexuais, as mulheres tentam se proteger, mas nem sempre conseguem. Usa alguma tática para se proteger? A bolsa. Como que você faz? Põe atrás, põe na frente e assim vai. A gente sempre coloca a bolsa na frente, vai afastando, coloca na mão. É difícil? É, bem difícil. Mas como depende, não tem outra alternativa? Não tem outra alternativa.